Como que será a nova obra, a nova produção de Kamen Rider Black Sun, Elvis? Hoje nós estamos trazendo pra você que tá aí, o primeiro capítulo do mangá, algumas páginas do mangá, e sim, será igual o mangá. Não é isso, Elvis? Uhul! Vamos revelar pra vocês. Roda a vieta. Você também é um herói, agora vai começar. Está no ar, heróis e mais! Muito bonita, né? Está aí com um novo estilo vintage, né? Visual vintage, bem legal mesmo. E alerta, pessoal, nós queremos falar pra vocês que este mangá do Black Kamen Rider será lançado aqui no Brasil pela editora New Pop. Nós indicamos que você sempre compre a obra licenciada. É verdade. Sabemos que além do Kamen Rider Black, a editora JBC também vai lançar o Kamen Rider Kuga. E assim que a gente tiver em mãos esses mangás, a gente vai fazer um review aqui. Lembrando que Kamen Rider Ichigo, Kamen Rider, o primeiríssimo, vai sair um review aqui pra você também. O primeiríssimo Kamen Rider aqui no nosso canal. Isso, ele é em três volumes, está chegando o outro volume pra gente e a gente quer fazer um vídeo com os três volumes falando da história do começo ao fim. Então assim que chegar o outro volume e a gente já ler, a gente já vai fazer um review legal pra você e se você tiver interesse, você compra. Agorinha mesmo, o quanto é sombrio, o quanto o negócio é sério, apesar do desenho ser assim... É, apesar do estilo. O estilo ser um meio cartoon, né? Se você não gosta muito de mangá, você tem que entender que os designs dos personagens, eles são bem cartunescos mesmo. Mas a história... Mas a história... O roteiro... E o... A narrativa... O cenário, cara. É uma das coisas muito interessantes. Você vai ver aqui muita coisa legal. Você vai ver muita coisa legal. Vou colocar aqui o meu óculos pra sair, voltar a seclar quente. Então, nós estamos aqui com os três capítulos que a gente vai mostrar aqui. Capítulo 1, Nova York, esgotos. Capítulo 2, Paris, o fantasma da ópera. Capítulo 3, Paris, barra Londres, as asas do demônio. Lembrando que essa é uma tradução feita por terceiros. E pode ser que a tradução da New Pop... Pode ser não, a tradução da New Pop pode ser bem diferente. Vai ser bem diferente. Mas vamos lá. 157 páginas. Quem tá aqui, galera, Minami Kentaro. Ou Kentaro Minami. Mas pra gente, é Samo Minami e pronto. Samo Minami. E ele aparece das sombras, Elvis. E está sem memória. Olha só. É isso. Olha lá. Tem um bicho voando ali, ó. Sim. Tipo um... Olha isso, cara. Que lindo esse cenário. Olha que cenário lindo, né? Bonito demais. Lembrando que isso é colorido, né? Isso sai... Se não me engano, na revista semanal, sai colorido. Nos tancos, sai desse jeito que a gente tá vendo. E só sai colorido mesmo em edições especiais. E ele tá nu aqui, certo? Sem memória. Nu mesmo, assim. Claro que não vai mostrar as partes do cara. Mas ele tá aqui, ó. Não é esse o sentido, né? Não tem... Exatamente. Olha o carro aí, cara. Olha o carro. Você vê que o personagem é bem estilizado, bem Turma da Mônica, né? Uma coisa assim. Mas o cenário é impressionante. Isso traz uma realidade, né? Uma verossimilhança, né? Pra obra. Por mais que o personagem tenha essas características bem mais cartunescas. E a forma dele explicar, né, Elvis? Dele narrar, mostrando os pés aí, ó. E aí aparece alguém chamando ele. Você tem um respiro, né? Agora que teve um balão de conversa, né? De diálogo. Alguém chamando ele, o Kentaro. E perguntando pra ele qual o problema. Quer beber comigo? Isso é o Madruga aí, né? É. Aqui tem um diálogo entre eles. Que é tipo, Elvis, uma forma de respirar. Uma forma de dar um alívio. Isso é uma forma de mostrar. Você primeiro criou aquela tensão do personagem andando nu. Aí tudo escuro e tal. E de repente chega um mendigo. E aí você meio que começa a ter um diálogo. E o personagem tá começando a conversar. Então a gente começa a entender o que acontece com esse personagem. Ele pergunta aí, ó. Você... Olha, ó. Você ainda tem uma vida pela frente? Apenas olhe para mim. Eu esqueci meu nome há muito tempo, né? Aí ele, nome? Pois é. Nome, meu nome? Pois é, o mendigo tá falando, né? Que ele é jovem e tudo mais. Então assim, como eu tava falando. É uma maneira de você entender o que tá acontecendo agora. Em pouca... Duas páginas, cara. Sim, duas páginas. Já mostra muita coisa. Já mostra muita coisa. Aqui já na próxima página a gente vê a força, né? Esse personagem já é diferente. Poxa, tem alguma coisa. A gente já tá, pô... O cara tá pelado, tá tudo escuro. Vem um mendigo, ele fala que não tem memória. De repente ele quebra a... Ele quebra a garrafa e... Poxa, que força é essa? O que tá acontecendo e tal? E aí... A gente tem o primeiro... Uma cena psicológica, né? De memória. Ele ali, tendo um lapso de memória, pensando que alguém está realmente tentando capturá-lo, né? E aí ele fala, lembra e diz, que lugar é este? Realmente ele tá totalmente sem memória. O velho vai e cai de bêbado. Mas... Não, não. Cortaram a cabeça do velho. Mas... Não foi de bêbado? Cortaram a cabeça do velho. Olha só, cara. Não dava pra colocar isso de jeito nenhum na série de TV. Tem muita coisa, tem muita coisa parecida com o Stone. Olha só. No Raider dos anos 80. Já aparece aqui um personagem no escuro e ele começa a ver... Meio igual a ele, né? Meio pelado também. Também. Saindo fumaça dele. Olha que legal. Que cena legal, né? É um grande, grande desenhista, né? Esse Shotaro Shinomori. Era. Era realmente. Que isso, cara. Olha. Aqui tem uma outra cena, corta pra uma cena onde tem alguns policiais, apresentando ali alguns coadjuvantes, né, Elvis? Isso ia aumentando a nossa percepção. A gente é levado pra outro lugar e isso tá mostrando que o mundo gira, né? Exatamente. Tem aquela história que a gente tá acompanhando, mas tá passando outras coisas. E se não me engano, Tony, isso é o passado, né? Exatamente. Isso aí é o passado na mente do Samu Minam. É, cara. E assim, tudo escuro, tudo muito legal, o desenho bem interessante. Os personagens já com alívio cômico, né? Sim, sim. Como foi aquele mendigo que se madruga lá. Sim. Esses personagens, eles são os personagens de outro lugar, talvez japoneses, porque eles falam aqui, ó. E é assim que são os esgotos, tubulações de esgotos em Nova York. Eles devem realmente estar procurando o Samu, né, cara? Isso. E aqui a gente vê que eles dão de frente com um cachorro todo comido aí. Você percebe como o Shotaro Shinomori era realmente um mestre da narrativa? Ele vai criando vários quadros onde ele só vai aumentando a tensão. Vai aumentando a tensão. Por mais que essa parte seja um alívio cômico, tenha personagens ali bem caricatos, ele vai deixando a coisa bem amarrada e ele tá só aumentando a nossa tensão. E aí mostra esse cachorro morto lá e tal. Isso. Que com certeza a gente já remete aí ao que aconteceu lá, que a gente já vai pensando. Pô, aquele personagem escuro. Ele já mostrou, né? É, aquele personagem escuro. Ele já mostrou, exato, cara. É a causa desse cachorro morto aí. Exatamente. O cara é... É gênio, é gênio. Cara, se você não leu, se você não leu nada do Shotaro Shinomori, você tá perdendo, perdendo mesmo. E aqui, ó, ele vai com a narrativa deles realmente tendo dificuldades, apresentando aí esse personagem tendo dificuldades pra chegar até onde estão os seus objetivos, né, Elvis? E aqui, lá na frente, a gente já encontra um... A gente começa a ter ação, né? É. Como eu tava falando, ele tá aumentando toda a tensão e tem que chegar um momento que a ação começa a aparecer, né? Então aí, começa a ter... Você vê aquela lenda urbana, né? De ter crocodilos ali nos esgotos de Nova York. Exatamente. Mas tem um outro animal aí que é meio esquisito, né? Sim, tem outro animal que chega e... E aqui, corta pra o personagem obscuro com o Isamu nas mãos, uns dois nus ali. Cara, realmente, galera, realmente é algo muito legal de você ver, de você ler. Se isso estiver na série, realmente, galera, vai ser fantástico. Não, Tony, vai ser baseado nisso aí, cara. Com certeza. Não se preocupe, não. O visual já tá mostrando muito. Por isso que a gente tá trazendo isso aqui, pra você ter uma ideia já do que vai ser essa obra. E aqui vai, ó, e eles falam... É um homem, tem uma pessoa filmando, né? Tem um cara filmando, tem o outro... São dois homens, né? Olha essa cena aqui, ele pegando pelo braço e jogando. Gigante, né? É um homem meio negro, grandão mesmo, assim, né? E aqui, ó, a ação. A criatura vai pra cima deles e joga, aí o Isamu começa a acordar, até então estava desmaiado. Ele ainda está vivo, ó. Eles olham pra ele e vê que ele tá vivo. E a ação não para, Elvis. Não para. O monstro lá começa a se transformar num crocodilo gigante. Caramba! Caralho, o maluco é brabo! E vai pra cima deles, monstro, né? Coisa do shotaro mesmo, né? Vai pra cima deles e aí, ó, arranca a cabeça de um. Então, Elvis, olha isso, cara. Tá vendo aí? Arranca a cabeça de um, cara. Que loucura, velho. Massa, né? E aí o Isamu sai e depois é mergulhado de novo pra dentro. Ele tenta sair e é mordido. Mas o crocodilo pega ele. O crocodilo pega o Isamu e aí vamos cortando. Cortando aqui pra outra página. Eles continuam atirando, atirando. E aí, meu amigo, eles discutem entre eles, né? Acontece aqui uma discussão entre eles. O crocodilo tá lá. Eles pensam que o Isamu morreu. E o crocodilo é que tá morto. Tá morto. Tá? Por quê? Por que o crocodilo tá morto, Elvis? Continua indo o mistério, cara. A gente vai passando aqui. Só que aí vem o outro, né? O cara que se transformou em crocodilo. Um crocodilo meio humanoide, né? É, verdade. Aí o monstro vai pra cima deles pra tentar atacá-los. E aí vem a parte que a gente vê. Olha só, cara. Olha só que legal. Isso aqui vai ficar muito legal se for feito desse jeito, Elvis. Aparece o Kamen Rider. Mas olha como parece, né, cara? Com o visual, velho. Parece muito com o visual, Elvis. Tem aqui umas... Muito do visual do Black Sam. Nossa, cara. Bem gafanhoto mesmo, né? Olha isso, cara. Muito legal mesmo. Eles jogam o Isamu no lago de novo. Eles começam a brigar. E aqui... Tem uma página dupla, né? Uma página dupla. Muito legal. Galera, muito bom. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Realmente nós achamos que Kamen Rider Black Sam, a produção que tá vindo aí, realmente será igual este mangá que nós acabamos de mostrar. E lembrando que esse mangá será lançado aqui no Brasil. E assim que ele chegar, tiver em nossas mãos, a gente vai fazer um review completo sobre ele. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. E a gente se vê no próximo vídeo. Você também é um herói. Agora vai começar. Está no ar. Heróis de mais.